Estamos em janeiro, o assunto só pode ser copinha. Alô pessoal do Mantro Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sejam bem-vindos a 2022, feliz ano novo. Eu espero que vocês tenham passado uma boa virada de ano na paz, na companhia dos seus familiares, seus amigos. E agora é hora da gente voltar à normalidade, depois desse período de festas, que deixa a gente renovado, com energias novas. O ano começa sempre com Copa São Paulo. Ano passado não teve, mas ano passado foi um ano complicado. E agora, em 2022, tem de novo Copinha. É a 52ª edição desse torneio. Vamos aproveitar esse comecinho de ano, para a gente falar um pouquinho, lembrar um pouquinho de Copinhas passadas, em que o Juventus fez boas campanhas. O Juventus é um time muito tradicional, em categorias de base. sempre participou de Copinhas, participou de todas as edições. Revelou grandes jogadores, como o Luizão, o Paulinho, que voltou para o Corinthians agora. O Paulinho, o volante. O Maridão Paulista, o Interminável. Pedro Rocha, que está agora no Atlético Paranaense. Foi campeão uma vez, e foi vice três vezes. Foi vice em 89. Foi um time que perdeu a final para o Fluminense. Jogou com a camisa das Tintas MC, patrocinada pelas Tintas MC, a camisa da Adidas, que você vê aí no vídeo. Nós até falamos dessa camisa já, em uns vídeos anteriores aí. E em 1990, perdeu a final para o Flamengo. Grande time do Flamengo, que tinha Djalminha, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca. Inclusive, o Flamengo até perdeu para o Juventus, em um dos jogos classificatórios, na Javari. Mas na final, o Flamengo acabou derrotando o Juventus. E na final, o Juventus jogou com a camisa branca, patrocinada pelo consórcio Lelo. Você vê também a foto aí. É o Silva, é aquele mesmo do gol de bicicleta, jogou a final. No ano 2000, o Juventus foi vice de novo. Foi uma grande campanha do Juventus. E, inclusive, a maior goleada da história do Juventus em Copinhas. O Juventus contra o São Paulo do Amazonas, 12 a 0. Você vê os gols aí. Bem rapidinho, porque nem dá tempo de mostrar tudo. E a última grande campanha, Juventina 2017. Você lembra muito bem. Aqui está a camisa usada naquele torneio. Camisa do Juventus, que vai aparecer aqui em outros vídeos. Estou mostrando aqui só para você ter um gostinho. Calma, calma. Nós vamos ter um vídeo ainda só sobre camisas de Copinha. Hoje nós estamos lembrando histórias, né? 2017, uma grande campanha do Juventus. Com a eliminação do Batatais por ter um jogador irregular, o Juventus ficou na terceira posição. Mas vamos falar do título, né? O Juventus tem um título de Copinha, 85. Ganhou em cima do Guarani. Fechava a cabeça e o gol! Acabou o jogo no Pacaimou. Vitória do Juventus. Gol marcado no primeiro tempo. 1 a 0, Paulo Roberto sobre o Guarani. Na verdade, o Juventus estava sempre chegando nas cabeças nos anos 80. E esse time do Juventus de 85, ele ganhou a Copinha. Depois ele serviu também de apoio ali para formar o grande elenco do Juventus, que foi campeão do Tânio Início 86, que fez grandes campanhas aí nos anos 80. Foi uma era de ouro para o Juventus. O Juventus foi campeão da Taça de Prata em 83. Então, foi uma época realmente inesquecível histórica de muitas conquistas. E aqui está um resumo de todas as participações do Juventus em Copinhas. Essa aqui é uma estatística que foi levantada pelos Jogos Perdidos, né? Que é um site que, se você não conhece e você gosta de futebol, de divisões alternativas, então você tem que conhecer. É um site que é produzido pelo Fernando Martinez, que é um jornalista, fotógrafo e também estatístico e historiador de futebol. E tem um guia completo de todos os clubes que estão participando dessa edição. Você confere no site dos Jogos Perdidos. E aqui você vê, então, as estatísticas do Juventus, que jogou já 196 jogos, ganhou 91 deles e, portanto, está no 11º lugar no ranking histórico de todos os participantes. Muito legal, né? Então é isso. E se você quiser ver mais coisas sobre Copinhas, você veja o próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo da quinta-feira. Vai ter essa camisa aqui, ó, de goleiro, do Rafael Viana. Olha só que legal. Essa aqui, 2013, se não me engano. Não lembra agora de cabeça. No vídeo lá vai ter tudo direitinho. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. E feliz 2022!